Hoje estamos com as turmas do quarto ano C, quarto ano D, do turno matutino, visitando o Museu do Catetinho. O Museu do Catetinho é muito importante porque foi o lugar onde Juscelino Kubitschek viveu durante a construção de Brasília. E hoje as crianças poderão conhecer este museu, verificar as instalações, que são muito importantes, estar perto deste espaço, em meio à natureza. Antes de visitar o Catetinho, nós tivemos um momento em sala de aula para as crianças aprenderem e conhecerem mais sobre o Catetinho, o que foi o Catetinho. Eu gosto muito de aprender vendo vídeos e lendo livros, mas também gosto bastante de aprender isso aqui, na prática. Porque foi a casa de quem teve a ideia de construir Brasília, o Juscelino Kubitschek. A gente gostou muito do lugar onde Juscelino Kubitschek dormia às noites. Eu fiquei bem ansiosa e eu acho que eu gostei muito. Tem muitas curiosidades, várias coisas para aprender aqui. Para nós professores também é muito importante essas saídas da sala de aula, essas visitas. E as crianças aprendem muito mais na prática do que só ficar na sala de aula. Então, para nós professoras também é muito prazeroso. E as crianças aprendem muito bem.